Nosso voto é forte, ele é consciente Nas mãos da gente está a mudança Quero a esperança de um novo dia Aonde a gente possa ser feliz Ver o meu país no rumo certo O futuro é agora, não dá pra esperar Vamos minha gente, chegou a hora Do nosso sonho se realizar Sou Bolsonaro, voto 17, quero renovação Sou Bolsonaro, quero meu Brasil em boas mãos Sou Bolsonaro, voto 17, quero renovação Sou Bolsonaro, quero meu Brasil em boas mãos